O Snyder Cut veio, melhor ou pior do que algumas pessoas imaginavam, tanto faz. O importante é que chegou, né? Era o mais difícil. Aí finalmente parecia que a gente tava naquele gramado, as colinas verdejantes, e que tudo ia passar, Snyder ia seguir a carreira dele, como ele disse que vai seguir mesmo. Os fãs iam tentar aí ver se a DC consegue ou não sair desse limbo que ela se encontra de coisas boas e ruins, boas e ruins, e nada de uma coisa mais uniforme. Mas não é isso que tá acontecendo, não. A gente dá conta. Já tem gente pensando na continuação. Eu posso sonhar? Eu posso. E eu digo a vocês com todas as letras. Sonhe, mas não vou aí, não. Meu povo, Guenta, Matheus Vargas, sou eu. E vocês sabem que eu tô aqui pra falar um pouco mais sobre Snyder Cut, né, meu povo? Porque eu sei que tem gente aí que achou que foi a realização do sonho dos fãs, que foi o maior fã-service da história. Beleza, peguem essas opiniões e tal, guardem no coração. Mas achar que um segundo filme já tá prestes a começar a ser produzido, aí é falsa barra. Pra começar, o próprio Zack Snyder, meu povo, deixou claro em diversas vezes, principalmente numa das últimas entrevistas dele antes do lançamento do corte do diretor no HBO Max, que foi pro The New York Times. Ele falou lá com todas as letras, é meu último trabalho pra DC. Último. Ele até reforçou isso dizendo que já tá trabalhando em outros projetos. Tem o próprio Army of the Dead, que é um filme que eu já gostei bastante do visual, assim, até fresquei porque tudo do Snyder é muito sombrio e realista. E ele tem luz, é zumbi na luz! Tem o Horse Latitudes, que é outra coisa que ele quer fazer. Enfim, ele até usou a expressão, meu povo, que quer dar um tempo em filmes de heróis, de quadrinhos. Acho que é a coisa mais acertada que o Snyder fez nos últimos tempos. É o melhor pra carreira dele, é o melhor pra DC também, pra ver se ajeita aquela bagunça que virou o universo cinematográfico da DC. Tudo bem que o Snyder é um morde-a-sopra, né? Ele fica falando que não vai fazer e de repente ele fala Ah, mas ninguém sabe do futuro e bababá, bobo, bobo, e acaba dando esperança pros fãs. Ele é assim, esse danado. Porque assim, meu amigo do coração, Zequinho, já tinha falado antes, meu povo, que a DC tá seguindo um outro caminho, que não é o que ele imaginava, que não é o que ele queria, mas que é o caminho que eles escolheram pro cinema. Ele ressaltou, inclusive, que Liga da Justiça, o que foi em 2017 pro cinema, é o que é canônico pra eles. E pro Zack tá tudo bem. Entendeu? Fã que não aceita. Ele diz. Mas por que que essa decisão é assim? Por que não fazer uma continuação de um filme que foi tão falado como o Snyder Cut, né? Eu acho que pra começar, meu povo, é porque o Snyder quer que os heróis dele, a Liga, seja sombria, seja quase doente, realmente. E isso não é nada fácil pro público geral e pra os executivos, pra galera de vendas engolir. Não é. E ó, eu entendo que heróis podem, e até devem, eu acho, alguns deles ter um lado mais sombrio. Mas às vezes você erra a mão. Sabe quando você bota sal demais e a comida fica salgada? A própria Marvel, que foi bem elogiada pelo Snyder nessa entrevista dele, consegue botar um lado mais triste, mais sombrio pros seus heróis quando precisa. Sem perder, claro, aquela forma que eles gostam de passar as coisas. O Thor é um dos principais exemplos disso aí, que era o príncipe mimado que perdeu tudo. Família, reino, quase a sanidade também. A Wanda também só teve sofrimento na jornada dela, culminou isso tudo em WandaVision, né? A própria Natasha, meu povo, que sofreu a vida inteira das mazelas que ela mesmo causou pela exploração que ela sofreu na Sala Vermelha, e só se curou realmente disso quando morreu por algo nobre, por uma causa que ela achava válida. Por isso que eu volto a dizer, ao meu ver, não é que os heróis não podem ser sombrios, e sim a forma que você vai passar isso aí. Aquela fórmula, digamos assim, mais suja, densa, que a gente viu em Watchmen, que eu acho até legal, não funcionou com esses heróis que eram desconhecidos, né? Lembra que quando eu falo desconhecidos, é do grande público. Mas tá muito contraditório, como é que tu fala que gostou de Watchmen e diz que não deu certo, hein? Te peguei! Simples, o filme não atingiu a bilheteria esperada pelo estúdio, porque era um filme de 120 milhões, que eles gastaram mais ou menos, e não chegou nem a 186 milhões de arrecadação. Então, foi ruim sim. Não fez o sucesso que o estúdio esperava, isso é o fato, e é isso que algumas pessoas precisam entender. Vamos pegar outro exemplo aqui, que é a Esquadrão Suicida. Fez bilheteria, né? Mais de 740 milhões de dólares é uma bilheteria muito boa, meu povo. Simplesmente, Esquadrão Suicida foi puxado por dois fatores pra ter essa bilheteria. Um, Margot Robbie, com o Arlequina, duas coisas que chamam muita atenção, e pelo Coringa. Eu nem digo o Jared Leto, não, porque aqui, no caso dele, era o personagem mesmo chamando a atenção, não à toa. Só que, e por que a Warner não curtiu, assim, o filme? Porque a crítica foi em cima, não só especializado, o público também não gostou, na grande maioria, sim. E isso não é bom pro estúdio. O estúdio pode perder nas próximas produções, que a galera perde confiança, os investidores perdem confiança, e pá, ó, de botar tanto din-din. E isso é ruim. Não à toa que eles estão mudando tudo agora pra continuação, que nem de continuação eles querem chamar pra galera esquecer daquele outro. Tão dizendo que é um reboot, né? Apesar de não parecer que vai ser um reboot, não. Mas é do James Gunn, e eu acredito que vai ser bem melhor. Por sinal, tem um link aí em cima que eu falei sobre Esquadrão Suicida, o trailer que saiu, porque se é um novo começo, a gente tem que pensar dessa forma, né? Dá uma olhada no vídeo. Eu acho, ao meu ver, que depois de Watchmen, com essa visão que o Snyder tinha, já tinha que ter ligado o alerta. Não só da Warner, mas também do próprio Snyder. Eu sei que ele quer ter a visão dele e que artistas são desse jeito, mas dá pra ser mais maleável, meu povo, dá. E se ele tivesse sido, eu tenho certeza que o Snyder poderia estar aí, ó, deslanchando e conseguindo ter feito esse universo compartilhado de que eu tanto sinto falta da DC, que a bagunça que tá agora eu detesto. Uma das coisas que eu mais odeio, igual em X-Men, que os filmes são tudo bagunçados, cronologicamente, ninguém entende nada, é isso que eu odeio nessas duas franquias, assim. X-Men quando era da Fox, óbvio. Poxa, meu irmão, você pensa aí. Ele pegou, depois disso, os heróis mais conhecidos do mundo, do nosso mundo real. A chefia dele, o estúdio, a Warner, queria atingir todos os públicos. Era pra ele ter pensado, ah, eu não posso seguir essa linha tão triste, tão obscura que eu tava seguindo. E olha que o primeiro filme dele, assim, da DC, né, após Watchmen, que foi o Homem de Aço, foi o que eu achei melhor, dessa trilogia, digamos. Homem de Aço, Batman vs Superman, e Liga da Justiça, que o Snyder conseguiu fazer. Mas parece que filme a filme, ele queria entristecer mais, ele queria escurecer mais, e isso foi pegando. Mas por que eu tô falando que pegou, por que eu tô falando dessa obscuridade toda? O que eu tô querendo dizer, é que essa visão dele, é mais um dos motivos, pra gente não ter uma sequência. A galera lá dentro do estúdio, como o próprio Snyder já disse, tá com uma visão diferente. Eles tão com uma visão bem mais Aquaman, bem mais Shazam, é isso que eles querem continuar. A CEO da Warner Media, falou com todas as letras, que não vai ter mais filme do Snyder, que ele completou a trilogia dele, que eles agradecem bastante tudo isso, mas que agora é um novo começo. E o Snyder não abre mão nem a pau, do que ele pensou lá atrás, sobre esses heróis. Uma visão que ao meu ver, é muito mais pessoal dele, e de bater o pé. Pra mim é uma visão que soa muito mais, sobre os fantasmas do próprio cara, do que realmente sobre os heróis. E eu acho que não pode sobrepor isso. Sabe ele ser acima dos personagens? Agora me pergunta, tá errado? Tá e não tá. Ele sabia das consequências, e todo mundo, já falei isso aqui, que trabalha, quem trabalhou aí já na vida, sabe como é que é? A gente engola em sapo, a gente aceita coisas, a gente segue regras. Porque assim, não tem como. Se o Snyder tivesse, pelo menos, tentado mesclar ideias, tipo, ele pensava assim, mas vamos ver como é que eles querem. Dava, sabe meu povo? Tanto é que o próprio Snyder comentou, que ele sentiu, que a Warner perdeu a confiança nele. Que é bem normal, né? Se a gente vê o histórico assim, mas dava pra ter ganho essa confiança de volta. Dava. Impressionantemente, outro ponto que a gente pode ver aí, que representa que o Snyder não vai fazer uma continuação, é o próprio Coringa. Coringa foi gravado atualmente, né? As cenas, das poucas cenas que ele precisou regravar, foi pra botar o Coringa do Diário de Leto ali. E o motivo que ele fez isso foi qual? Porque pra ele não fazia sentido ele encerrar, essa jornada dele aí, dentro da DC, dentro da Liga, e não fazia um encontro Batman e Coringa. Então ele fez, ele precisava daquilo, porque ele não queria deixar esse Batman do Ben Affleck sem um encontro com o Coringa. Por mais que a história nem faça tanto sentido assim. Essa história do filme da Liga, né? No caso, Cachos Maternas e tal. Então o Coringa só tá no Snyder Cut por motivos externos, porque ele queria fazer quase como uma homenagem àquilo tudo ali. É algum crime isso, Matheus? De maneira nenhuma, mas é mais um motivo que a gente vê que realmente a história do Snyder com aquilo ali tá chegando ao fim. Aliás, vamos falar de um dos pontos mais polêmicos e que muita gente ficou raivosa, não entendo porquê. Vamos ficar raivoso se falar do Snyder, mas enfim. É quando ele falou que Aquaman e Shazam não são filmes marcantes, mesmo sendo filmes bons, pra ele, Batman vs Superman é muito mais intrigante, muito mais tchororô. Alisa e bate com a mesma mão. Ele pode ter falado isso sem maldade? Pode sim, eu acho que não precisa ter sido pra atacar. Mas é porque, pra mim, soa muito mais arrogante e egocêntrico, como eu sempre disse que o Snyder foi, você pegar uma coisa que as pessoas não aprovaram, ah, e quando diz as pessoas, como assim, eu adoro Batman vs Superman, você adora, mas a gente tem que contar com a maioria, eu já falei isso, e tem que contar principalmente com a chefia dele, o estúdio, que é quem banca aquilo ali. Não foi aprovado. Como é que você pega isso, que estão dizendo, olha, está errado, que o pessoal do teu trabalho está dizendo, e você diz, não, o erro não é meu, é os outros que não são marcantes. Ele meio que tenta inverter pra culpa não vir pra ele. Falou várias vezes que os atores ainda são amigos dele, e que os que estão continuando, ele espera que dê muito certo essa forma que a Warner quer fazer o universo. E não vê você querer me capar quando eu digo que o Snyder tem esse ego, e blá blá blá. Meu povo, ele não é um ser perfeito, pelo amor de Deus. O cara é egocêntrico, é, o cara é meio arrogante. É, sim, meu chapa, ele não é um monstro, ele pode fazer mil coisas de bondade. Ele pode continuar sendo egocêntrico mesmo, sim. Tudo bem, ele tem defeitos, e todo mundo tem defeitos. A real é que, na verdade, isso não acaba com o talento que ele tem como diretor, não. E sim, eu estou falando tudo isso pra ter mais e mais argumentos pra mostrar como realmente esse Snyder Cut não se encaixa no futuro que a DC quer. O Snyder sacou isso, eu já venho falando também há algum tempo, e é realmente a escolha da Warner. É a escolha certa? Pra mim, também tá errado. Pra mim, já que não vai continuar o Snyder, reboota, não adianta ficar fazendo pedaços de reboot e continuar com a Gal Gadot ali, fazendo Mulher Maravilha, com a Aquaman ali do Jason Momoa. Poxa, confunde, é bagunça, aumenta mais essa bagunça que já acabou virando por todas as coisas que já ocorreram na história aí desse universo da DC no cinema, meu povo. Adoro a Gal Gadot como Mulher Maravilha, Jason Robô também gosta. Flash não acha tão ruim o Eza Miller, mas o Eza tem uns probleminhas, né, ali. Infelizmente, a questão do justo pagar pelo pecador, que o pessoal fala, é isso, tira todo mundo. Se eles trabalharam juntos, se eles eram uma liga juntos, se for pra tirar um, tira todos. Recomeça, refaz, faz direito agora. É tudo agora. Enfim, meu povo, em resumo, visão do Snyder é outra, a galera, presidente da DC Filmes, o Walter Ramada, vários executivos não querem mais ele por lá, ele mesmo aparentemente tá desgostoso com filmes de heróis e tudo, ele quer fazer outras coisas na carreira dele e o caminho que vão seguir aí, um caminho mais alegre, não é o que ele vai fazer, ele não vai dar o braço a torcer. Então, como? Como um Snyder Cut desse pode continuar? É muito difícil. Tem uma faísca de esperança ali? Tem, mas eu acho que demora muito se for acontecer e os atores vai complicar ainda mais Ben Affleck e já é difícil trazer de volta atualmente quanto mais anos depois, sabe? Eu acho que tem tudo pra não acontecer. Quanto a DC, eu espero mesmo, eu juro, eu vou pegar aqui meu folheado de Frank que é pra conversar com vocês direitinho esse final. Eu juro pra vocês que eu queria muito e quero que a DC consiga arrumar a casa, mas não parece ser o caminho certo que ela tá seguindo. Acho que o Snyder marcou realmente uma época, não pelos seus filmes, mas muito mais pela personalidade e pela ideia que ele queria trazer pra aquilo ali. Acabou sendo muito maior a ideia dele do que seriam os heróis da DC do que realmente os filmes que saíram disso, tá ligado? Vou nessa, vai ter mais vídeo de Snyder Cut aí. Você já viu o filme? Diz o que você achou. Também vamos aproveitar e dar like aí e fazer aquele negócio todo que vocês sabem que tem que fazer. Aperta o sininho porque tem muita gente dizendo que o YouTube não tá entregando aí eu não posso fazer nada, né meu povo? YouTube, pelo amor de Deus, eu vou me embora. Não é ViTube, é YouTube. Foi mais um vídeo pra conta e obrigado pela ajuda aí que vocês estão dando que eu sei que estão se inscrevendo, dando like, bababá, vou embora. Começo meu folhado, folhado, folhado é o melhor salgado que tem, né? Não é coxinha.